Pessoal, hoje eu decidi me transformar em um médico aqui no Minecraft Mas o mais legal de tudo é que eu decidi trollar também o meu amigo roubando os ossos do corpo dele E agora galera, eu não sei se essa cirurgia que eu vou fazer no meu amigo pra trollar ele e vai dar tudo certo Mas se você ficou curioso, não esquece de assistir até o final, de deixar muito seu like e de se inscrever Agora, bora pro vídeo Meu parceirinho ETzinho, se liga só cara, já vesti aqui o meu jaleco Porque hoje galera, estamos aqui mais uma vez pra meio que mais um dia vivendo como médico aqui no Minecraft né E olha só ETzinho, eu vou dizer pra vocês, mas chegou vários e vários equipamentos novos pra gente utilizar aqui né cara Olha isso aqui ó, basicamente agora quando alguém vem aqui Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Meu Deus, alguém me ajuda, alguém me ajuda O que que foi cara, o que que foi, o que que tá acontecendo Ai meu Deus do céu Eu acho que eu bati a cabeça, eu tô tomando de dor de cabeça, meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Olha só, pode ficar tranquilo aqui, tá bom, que eu tenho aqui a medicina ao meu favor aqui Eu sou um médico muito famoso aqui dessa região Olha o seguinte, sobe pra sala de cirurgião lá, de cirurgia no caso E fica me esperando lá, já fica preparado lá Que eu já vou lá, tá bom Meu Deus do céu, gente, opa, deixa eu passar aqui ó, devagar aqui né De chifre aqui porque é piso molhado ETzinho, toma cuidado velho, toma cuidado Tá, seguinte, eu vou pegar aqui os nossos equipamentos médicos né Tem aqui meio que aquela paradinha da gente escutar meio que o coração Pra ver se a pessoa tá viva, se a sua respiração tá normal Tem aqui um bisturi E também temos aqui a nossa faca de cirurgia né Só que aí que tá galera, já que eu acabei de ver ali que quem tá passando mal é o Kiki E se a gente trollasse ele né Bom, e se a gente roubasse as partes do corpo dele né Por exemplo, roubar até mesmo o osso dele Ele já é magrinho, imagina ele sem osso Meu Deus do céu, ETzinho Mas vamos lá cara, tomara que essa médica que tá aqui ó Que ela tá há muito mais tempo que eu não tenha escutado Entendeu, porque eu não posso fazer isso não Mas tudo bem, vem comigo Vem comigo Opa, opa médica, eu vou operar um cara ali Tá, dá licença aqui rapaz Pena amor Oxi, cara É... Oi Então pronto, vamos embora Rápido, minha cabeça tá doendo Peraí cara Ô rapaziada, você não avisou pra ele que ele não precisava tirar a roupa não? Oxi Assim, você não precisava Cara, eu vou medicar, sei lá O seu cérebro Pra ver se você tá enxergando bem e tudo mais Eu não tenho nada pra medicar seu corpo não Faz o seguinte Entra lá dentro e troca de roupa de novo Meu Deus Caraca Tá, eu não sei o que que é mais sinistro Entendeu, se ele tirou meio que a roupa ali e tudo mais Ou se é porque ele tá usando biquíni né E é um biquíni de creeper ainda Tendência né, tendência Mas tudo bem ó Pronto, pronto, consegui Pronto, então deixa eu só passar um álcool gel aqui Tá massa, tá massa Ai, beleza, beleza Ok, ok Agora sim cara Bem melhor aqui né Se liga Eu já tenho aqui alguns equipamentos que eu trouxe aqui O meu bisturi aqui E minha faca de cirurgia Caso eu precise fazer uma cirurgia Oi pessoal Etezinho na área Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo Pro parceirinho Não esquece de se inscrever no canal E agora que o recado tá dado Bora voltar pro vídeo Primeira coisa que eu vou pedir pra você aqui ó É ficar olhando pra cima aí tá Porque aquilo ali é uma luz médica E isso aqui é um raio-x Tá, enquanto isso Eu vou dar uma olhada aqui No seu cérebro Ó, já tem um raio-x aqui rapaz É, negócio é rápido aqui meu parceiro Ó, dá pra ver meio que aqui ó O pescoção que ele tem Rapaz do céu Tem uma oranhuda Ali ó, o bicho é uma oranhuda Pelo amor de Deus Ó, tem o cérebro ali Tudo mais É a cara dentária Aqui tem a barriga dele Tudo mais Falei que o bicho era magrinho Olha lá Olha lá Olha aqui Olha aqui Eu tô escutando, tá bom? Tô escutando Falando da minha amagreza aí ó Droga, eu tenho que falar mais devagar aqui Mais embaixo aqui Pelo amor de Deus Olha aqui galera Desnutrido o bicho Olha, pelo amor de Deus Ó, e aqui também tem as outras coisas aqui Tudo mais na cabeça dele né Aparentemente Já sei o que que é É dor noif Dor noif E tinha que ter ido em outro médico Mas se lascou rapaz Porque ele veio no meu médico aqui ó No caso No meu hospital né Então cara Pode deixar comigo aqui Já que você tá com dor de cabeça É por causa da vista Entendeu? Então você não tem problema mais Aqui ó Eu posso pegar meu bisturi E Eu posso vir aqui E arrancar o seu olho Arranquei Teu dois olhos Arranquei Arranquei aqui agora Aqui ó Arranquei não Arranquei nada não cara Tá tranquilo aí? Tá tranquilo aí cara? Tá tranquilo? Tá de boa Tá de boa Pisca aí pra mim Vê o negócio Tô piscando Meu Deus Deu certo Deu certo Deu certo Caraca Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo E agora O que a gente pode fazer aqui ó Vem cá Vem cá Vem cá Eu tenho que ficar Vem falar baixo aqui Deu certo Porque ele ainda escuta a gente né Por mais que ele não esteja escutando Vendo a gente né Tá Tive uma ideia Já que eu Oi Posso abrir o olho? Posso abrir o olho? É Pode 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 tentar Se você conseguir Toma junto Deu certo Deu certo Já que eu arranquei meio que o olho dele Eu vou arrancar a cabeça dele e tudo mais E vou trocar pela cabeça de um villager A gente vai trollar ele velho Eu vou deixar ele cabeçudo e calmo Tá Calma aí velho Ok Calma aí Tu vai sentir uma dorzinha Mas pode ficar tranquilo assim É só um Um cômodo assim Que eu posso dizer assim Na cabeça Tá Tipo Tranquilo Como que eu posso dizer assim Meio que É aquele negócio de estralar o pescoço Isso Vou estralar teu pescoço aqui Dá licença aqui Peptão assim Isso Opa 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 Beleza Beleza E tezinho Vem comigo aqui agora Vem comigo aqui agora Perfeito Perfeito Rancamos a cabeça dele ali velho Agora a gente tem que arrancar a cabeça de um villager Né gente O que que eu vou fazer Vou descer aqui pra baixo e tudo mais E eu tô ligado que aqui tem várias e vários vários villager Já que aqui é uma mini villager Então olha ali galera E se eu arrancasse meio que a cabeça daquele villager ali velho Vamos lá E tezinho 3, 2, 1 E Tchau Cortei 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 a cabeça do villager E peguei a cabeça do villager Olha isso tezinho Meu Deus velho Que nojo Joga fora Tá velho Agora galera Eu vou chegar ali E vou trocar Meio que Como que eu posso dizer A cabeça dele Que ele já não tem mais Pela cabeça de um villager E aí ele vai conseguir até voltar A meio que A enxergar né Tudo bem tezinho Vem comigo aqui então Pra gente conseguir colocar aqui né Passar o álcool em gel aqui né Beleza Beleza de novo E vamos abrir aqui velho Vem comigo aqui tezinho Que ninguém pode ver essa cirurgia que ele tá fazendo Beleza Deixa eu colocar aqui Vai 3, 2, 1 E Coloquei Opa Tudo bem Kiki Tá tranquilo cara Você conseguiu fazer a cirurgia Minha cabeça tá Parece que parou de doer um pouco Ah tudo certo então cara Se parou de doer Tá tranquilo né tezinho Tá tudo certo Então deixa eu colocar aqui ó Meio que Essa paradinha aqui que eu tirei Meio que Eu tirei uma coisa de você aqui Que Provavelmente Era o que tava fazendo Tem esses sintomas de dor aí né Aí eu fui lá Busquei um remedinho E agora Você tá E o que que era Eu não posso falar É coisa de médico É coisa de médico Entendeu Eu não posso falar assim Pro paciente Mas é meu corpo cara Não mas calma aí É porque eu ainda não acabei Depois eu te falo o que que é Pode ser É porque Tá tá indo aqui ainda Ó Você tá Ó Eu diria assim que eu deixei você até mais bonito Né tezinho É assim ó Ah duvido Eu já era mole o garanhão Cara tu era orelhudo Cara tu era orelhudo aqui Tudo mais Agora você tá Ó coi Tu é cabeçudo Eu não falo nada Tá bom Que cabeçudo cara Olha lá que eu sou Mó galã Mó galã de novela Mas tudo bem ó Relaxa Porque agora Eu tô vendo aqui que você tá muito forte Né Na verdade muito magrinho Eu queria dizer Muito magrinho Então eu vou deixar você mais forte Tá bom Então pra isso Eu vou Cortar uma paradinha aqui Mas pode ficar tranquilo Que que eu Ai beleza Aí tezinho Ok 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 Vem aqui comigo aqui assistente E tezinho Por favor Galera Olha a finura Que eu deixei no braço dele Parece que murchou meu braço Eu acabei de roubar aqui dele Os dois ossos do braço dele E tezinho Perfeito velho Perfeito Tá eu vou fazer a seguinte coisa ó Eu tô com os dois ossos do braço dele aqui Eu falei que a gente ia trollar ele né A gente já colocou a cabeça de um villager Meio que nele e tudo mais E agora a gente tirou os ossos dele né Mas não acabou E tezinho Porque a gente vai trocar o braço O osso do braço dele Por outro tipo de osso Entendeu galera A gente vai trocar aqui Deixa eu ver mano A gente tem que trocar pelo osso de algum mob Deixa eu ver Do village já não tem graça né Porque a gente já colocou uma parte de village nele Que é a cabeça do village Ó Tem o iron golem A gente poderia O Etezinho Pegar aqui a nossa faca de cirurgia E meio que arrancar aqui Um dos ossos do iron golem né Já que ele era muito fraquinho né E a gente deixou ele mais fraco ainda A gente pode tirar aqui Meio que o osso do iron golem Que provavelmente é o osso mais forte Então se eu clicar aqui com A minha faca aqui de cirurgia A gente consegue Nossa olha como que eu deixei o iron golem Meu Deus Foi mal iron golem Foi mal viu Mas Depois é só dar ferro pra você Que você regenera Tá tranquilo Ó galera Consegui aqui Mano peguei um osso Meio que Um osso mecânico Vamos dizer assim talvez Um osso de ferro né E tudo mais ó Agora sim a gente pode colocar Um osso de ferro nele né Etezinho Na verdade Vai ser até melhor Porque aí pelo menos Ele vai ficar mais forte Que aquela finura Meu Deus O bicho tava desnutrido velho Certeza que Se ele fosse na academia Pegasse um pezinho Sei lá de 2kg Ele ia quebrar o braço dele Certeza Etezinho Mas vem comigo aqui meu parceiro Vem comigo aqui ó Beleza Beleza Ok Ok Atendente Na verdade atendente não Paciente Senhor Kiki Seguinte Eu vou terminar de fazer a cirurgia Aqui com você aqui Tá na metade da cirurgia Aqui no caso Mas antes de eu fazer Essa cirurgia aqui Fazer a metade Dessa cirurgia aqui Eu quero saber Se você tem vontade De praticar academia Assim tudo mais É uma perguntinha simples Ah Tenho Tenho Então calma aí Deixa eu fazer uma alteração aqui Porque eu vi que você tá Com uma verruginha De baixo do braço aqui Eu vou arrumar pra você aqui Tá beleza Deixa eu colocar Ih Ok Ok Se sente melhor Se sente melhor Aqui tudo mais Bem melhor Ah Perfeito Perfeito Calma aí Atendente Etezinho Vamos dar uma olhada aqui agora No raio-x dele aqui Caraca Etezinho Eu acabei de deixar ele Com o braço do Iron Golem Cabeça do 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 Villar E mano Eu acho que eu vou tirar Mais um osso dele Né Já que o nosso objetivo principal Era arrancar os ossos Né Então O que você acha Da gente tirar a costela dele Velho Deixa ele magrinho Com os braços fortes Grandes de Iron Golem Com a cabeça Calvo Do 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 Magrelo da barriga Vai ser perfeito isso, véi É isso, ETzinho, a gente vai fazer isso, cara A gente vai tentar tirar as costelas dele Pra deixar ele magro e forte E ao mesmo tempo, só o braço Vai ficar uma criatura totalmente esquisita Cara, essa trollagem tá sendo incrível Paciente Kik Vamos lá então pro final Dessa cirurgia aqui, tá bom? Depois eu gostaria que você desse um feedback E tudo mais pra meio que essa cirurgia Tá bom? Por enquanto você está contente? Tranquilamente aqui? Tá sentindo Melhor assim e tudo mais? É, eu não entendi Porque meu braço tá grande aqui e tal, mas Ah não, não É porque você tá deitado, entendeu? Quando você fica deitado Aqui a cirurgia que eu fiz aqui e tudo mais Aparentemente parece que seu braço tá maior Mas é só impressão só, não tá maior não Pra ficar tranquilo, tá bom? Ó, agora É, confia, pode confiar Uhum, confia, mas tudo bem, ó Vamos lá, em 3, 2, 1 e vou finalizar a cirurgia Agora! Ai Caraca É, Tessinho, tiramos a costela dele Meu Deus do céu Caraca O que que eu vou fazer com essa costela aqui, velho? Meu Deus, deixa aqui, né? Caso ele queira de volta, né, Tessinho? Eu consigo recolocar Eu só não sei como que ele vai sobreviver Sem a costela dele Mas deu certo, gente Operação feita Com sucesso Conseguimos trollar o nosso amigo aqui Roubando os ossos dele Caraca, gente Olha isso, eu fiquei aqui com dois ossos dele e tudo mais Dois ossos do braço Meio que a costela e dois olhos humanos, velho Caraca, velho Trollamos ele pra caramba, né? Tá, será que ele tá ali agora? Calma Ele já saiu da maca Já saiu da maca, Tessinho? Ok, 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 mano Ferrou Será que ele tá meio que triste? Será que ele tá vendo a aparência dele já? Calma, deixa eu vir aqui devagarzinho, né? Vou ficar com meu bisturi na mão Ok, ok Bisturi na mão Ah! Paciente Kiki Sua cirurgia está acabada aqui e tudo mais O seu feedback aqui agora, por favor Assim, carinha feliz Carinha triste O que que você gostou aqui? Eu achei que você ficou bem melhor assim agora nessa cirurgia, cara Ficou melhor? Cadê o espelho? O que que você fez? Era só uma cirurgia plástica Não, não, não Que cirurgia plástica, cara? Eu arrumei aqui Você tava com dor da cabeça Arrumei essa dor da cabeça Só que você tava muito fraquinho Muito desnutrido, entendeu? Então eu consertei aqui tudo mais Você Ó, vem cá, vem cá Ó, se liga só Ó, ali no final ali Tem um vidrinho ali e tudo mais Que você consegue dar uma olhadinha aí Dá uma olhadinha aí Que eu acho que Ai, meu Deus Piso molhado, piso molhado Não corre aqui não, cara Tá piso molhado Ai Ele me matou É, ele me matou Eu nunca mais volto aqui nesse hospital aqui, velho Calma aí, cara Eu parecia Bresso Bresso de Sei lá do que Olha só, cara Cabeça de village Deixa eu te explicar aqui, ó Magrena igual esqueleto Não, e perna de anão Olha a magreza Olha a magreza Tá bom, a perna eu não mudei não, tá? A perna tá do mesmo jeito, tá? Eu não sei o que ficou assim, não Mas calma aí, calma aí, cara Olha só pelo lado bom aqui, ó Eu tinha perguntado pra você Se você gostaria De ir pra academia, velho O cara tá de sacanagem Ele vai ficar me matando Eu vou passar uma mistura nele, cara Eu vou passar a faca de cirurgia nele aqui de novo E vou arrancar os poderes nele aqui, hein? Ó, presta atenção, cara Eu acabei de transformar você Por mais que eu te trolei assim Trolei não Trolei não Trolei não Ah, é? O que você falou mesmo? Que eu não entendi Por mais que eu deixei você mais forte aqui Olha aí Agora você tá mais bonita Aqui, tu tá mais bonita Aqui, ó Ó, tá aqui, ó Cabelinho na régua Olha aí, ó Tá com a sobrancelha bonita Eu tô parando no você, cara Um cabeção do Zóio Verde Praga de ser bobo, rapaz Pelo amor de Deus Olha lá, olha lá Aqui, ó Cabelinho na régua E tudo mais aqui Ó, cadê o seu orelhão? Tu não tem mais orelhão Agora tu tem o narizão Tá vendo? É diferente, é diferente As garotas acham atraentes Esse nariz grande, assim Eu acho Ó, ó Sobrancelha aqui também junto Assim, cara, tu tá galã, pô Tu tá galã Fora que tu ficou mais forte Ó, ficou com a barriga definida Olha lá Ó o tanquinho Olha lá Não dá nem pra ver De o seu vinho assim do lado, assim, ó Tá magrelão Mas olha só Tá com o tanquinho agora, pô Tá com o tanquinho E... Tá aparecendo meu estômago aí já Enquanto eu tô magrendo E... E... E você ficou mais forte agora Vamos testar os seus poderes, hein Carro Você já viu que você me mata aqui Em hit kill, né, cara? Tu tá muito forte, velho Tu tá muito forte e tudo mais aqui, ó A gente precisava... Cara de ficar me elogiando Pra me iludir, para Caraca, velho Fala aí, Tezinho Eu só não sou um bom cirurgião aqui Confia em mim Confia em mim Confia em mim Tá bom Não tem nada pra você testar Vem pra cá Me segue aqui, ó Me segue aqui, segue aqui, ó Ah, vou fazer um teste Você sabe que Iron Goal Eu te dei um osso de Iron Goal O Iron Goal não toma dano de queda, né? Então... Vai lá Sobe ali, meu parceirinho Sobe ali, ó Sobe ali, ó Eu quero ver se você é top mesmo Cara, tu ficou resistente A única coisa que consegue te vencer agora É lava Olha aí, cara Tá vendo? Tá vendo? Ou um player, né? Mas eu acho que é tudo isso mesmo Porque a parte já tá horrível Claro que é, cara E depois você tem só a força nessa vaquinha mimosa aqui Entendeu? Vai lá Vai lá Quero ver, hein, gente Eu tô falando, hein, Tezinho Aqui, ó Por mais que eu trolei ele Eu deixei ele um pouco Um pouquinho mais forte do mais Mas muito feio, né, Tezinho E fora que eu tô com os ossos dele tudo aqui ainda Tá, fechou Vai lá, cara Dá um super pulo aí Beleza Boa, boa Ah Tá, você não conseguiu chegar lá no topo Mas você caiu de uma altura bem alta De uma altura considerável Exatamente E você não tomou dano Agora faz o seguinte Dá um tapão nessa vaquinha aí mesmo Só um tapãozinho assim, ó Toma, distraída Toma, distraída Pega onde essa vaquinha aqui? Toma Olha, não, você jogou a vaquinha E venceu ela com hit kill Tá vendo? Opa, é brabo Brabo demais Exatamente, pô Exatamente Mas, olha só Eu recomendo você pegar essa carninha aqui, entendeu? Ir lá pro restaurante Porque eu acho que eu deixei você um pouquinho magrelo, né? Então vai lá Ou então Vou comer, né? Não aguento mais Que faça uma academia, fechou? E que eu vou voltar aqui pro hospital Qualquer coisa Você Volta não Você pode voltar lá, tá bom? Você pode voltar lá Que eu Volta não Eu consigo arrombar as suas doenças e tudo mais Valeu, falou Valeu, falou Caraca, moleque Família Trollagem concluída com sucesso Hoje conseguimos aqui Roubaram meio que Literalmente Cara Você sabe que Pode destruir esse hospital Você sabe que destruir a propriedade aqui Tudo mais Do governo aqui E atropelar as pessoas Você é creme, né? Você sabe, né? Vou embora, tchau Ai, meu Deus do céu Concluídomos aqui a trollagem Velho, perfeito Gente Bora Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Hoje roubamos aqui partes e tudo mais Dos nossos amigos aqui, né? No caso Os ossos dos nossos amigos Do nosso amigo, no caso E também meio que até os olhos dele, né galera? O que eu vou fazer com isso aqui? Boa pergunta Vou jogar no lixo Mas se você gostou Não esquece Deixa muito like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo De família Valeu, falou e fui